Júlio, patas de cavalo, dança de galinha, o Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co começando Tá na hora do cocó e có, tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal, cantando rock rural Cocó e có, o Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocó e có, cocó e có Mãe, mãe, é! Existe porco marinho? Não, Astolfinho, existe leão marinho, por quê, hein? Porque eu sonhei com um porco marinho, mamãe, e ele era lindo, glubi glubi glubi, solta mãe Astolfo, ele era um leão marinho, leão marinho Ah, se era leão, por que será que ele era rosa e tinha focinho de porco? Hein? Quer saber? Era porco Porco Ah, puxa, 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 que puxa, pegue o riba! Saindo! Ah, que legal, que legal! Ah, puxa, puxa, que puxa! Ah, aqui, aqui! Ó, ó, ó Ops, caiu! Caiu, Júlio! Calma! Pronto! Só um aqui! Júlio! Oi! Não tem mais? Ah, é! Puxa vida, o riba! Onde será que? Ah, já sei, o riba! No baú! No baú! Ah! O riba! Oi! Eu acho que aqui tem! Opa! Já achei um! Aqui! Dá pra mim! Ó, vai pegando, o riba! Um! Tem outro! Um! Aqui! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! É difícil, o riba! Aqui! Ah! 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 Força, Júlio! Cuidado! Tem mais? Peraí, o riba! Depois a gente pega, o riba! Vamos ver! Vem, vem, o riba! Tô indo! Júlio! Será que dá pra construir as paredes? Não sei! Ué! Vamos tentar, ué! Vamos lá, o riba! Ah! Ah! Puxa, puxa, que puxa! Viu! Que pena, Júlio! Tava tão legal! Ah! Vamos começar de novo! Ah! Vamos! Vamos começar de novo! Oba! Hum! Que legal! Puxa, 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 que puxa! Nossa! Júlio! Tá ficando tão alto! Cuidado pra não cair! Ah! Puxa! Ah! Vamos fazer direito então! Vamos! Vamos! Ah, o riba! Agora não vai cair! Você vai ver! Engenheiro Júlio! Em ação! Uhum! Primeiro! Formar uma boa paz! Puxa! Que legal! Ah! Muito bom! Muito bom! Ué, o riba! Não tem mais? Vamos procurar mais dentro do baú! Ah! Dentro do baú? Muito bem! Ali! Ali tem! Aí perto de você! Olha só! Tem um monte! Aqui! Isso, Júlio! Oba! Oba! Pega, o riba! Aqui, daqui! Aqui! Hum! Isso! Tem um monte! Aqui! Hum! Hum! Nossa! Quantos! Tem mais! Tem mais! Aí no fundo! Olha! Que legal! Pronto! 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 Pronto, oriba! Puxa! Que legal! Acho que deu! Vem, venha com cuidado, oriba! Tá bom, Júlio! Isso! Isso! Muito bom! Isso! Muito bom! Já temos as paredes! Mas e agora? Agora a gente coloca isso aqui, ó! Que legal! Não! Não! Isso! Isso! Assim! 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 Oba! A casa! Já tem! Um! Telhado! Pra não chover mais dentro da casa! Não é, oriba? Olha a nossa casa! Olha a nossa casa! Olha a nossa casa! É! Mas a nossa casa não tem porta! Nossa casa não tem janela! Ah! É! Janela não tem! Ah! Puxa! Ah! Vamos fazer uma parede com janela! Mas não tem mais quadradinho! Ah! Já sei! Júlio! Você desmanchou tudo! Ah! Não tem problema, oriba! A gente faz tudo de novo! Ah! Não! É sim, oriba! Olha! Tive uma ideia bem legal! Agora a gente faz uma parede com janela! Ah! Nossa casa já tem porta e janela! Deve ser a casa do... gigante! Ah! Pera! 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 Eu sou maior do que esse gigante! Hum! E eu sou maior que você! Ah, é? Ah! Quero ver! Viu? Viu? Ah! 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 Puxa! Puxa que puxa, oriba! Então você não pode morar naquela casa! Ninguém pode morar naquela casa, Júlio! Ah! Eu sei quem pode morar naquela casa! Hum! Deixa me ver! Deixa me ver! Segura, oriba! Seguro! Hum! Aqui não! Hum! Ai, caramba! Por aqui nada! Vamos ver aqui! Não! Ah! 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 Achei! 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 Achei o morador da casa! Que legal! Muito bom! Muito bom, oriba! Agora! A nossa casa já tem morador! Ah! Pronto! Aí está ele em casa! Hum! Júlio! Será que ele gostou da casa? Será? Não sei! Eu acho que ele gostou! Ah! Eu também! Então, vamos brincar de outra coisa? Vamos! Do que? Ah! Não sei, oriba! Vamos! Vamos pensar numa coisa legal! Feito! Feito! Acorda! Está na hora! Não! Não! Eu não quero limpar a casa! Não! 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 Não adianta, feito! Hoje é dia de limpar a casa e você não vai escapar! Não! Eu não quero limpar a casa! Eu quero assustar as crianças! Acorda, feito! Ah! O que foi? Ah! Socorro! Babalhão! É pesadelo! Tito! Babalhão? Não é pesadelo, não! Hoje é dia de limpar a casa! Tito! 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 Ô! Seu cara de abacate com pênis! Vê se pare de jogar essa sujeira aqui pra cá! Claro feito! Desculpe! Ai! 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 O que foi feito? O que aconteceu? Ai! Acho que eu não posso mais limpar a casa. Bobalhão! Venha cá, venha cá. Venha cá, venha cá. Cuidado. Cuidado. Coitado do feito. Fique quietinho aí que eu arrumo essa bagunça sozinho. Dito, você pode trazer um copo de leite com biscoitos para o seu amigo? É claro. Tô brincando. Oba! Agora eu vou poder dormir até bem tarde. E quando eu acordar, a casa vai estar limpinha, cheirosinha. Do jeito que eu gosto. Olha, Feito, aqui está o seu leite. Feito. Ei, o que foi, bobalhão? O que aconteceu? Nossa, Feito. Você sarou. Não tem jeito. Para manter a casa limpa, tem que limpar. Onde eu deixei meu espanador? Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É onde eu moro Onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança Nem o vento e nem o frio Onde eu duro Onde eu relaxo A minha casa Onde eu me sinto bem Meu querido paiol 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 É arejado Muito bem iluminado A vista é linda Tem primeiro andar Cada escada Cada segundo andar Tudo muito organizado Caprichado Cada coisa em seu lugar Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol Meu querido paiol É onde eu moro Onde eu guardo as minhas coisas Onde a chuva não me alcança Nem o vento e nem o frio Onde eu durmo Onde eu relaxo A minha casa Onde eu me sinto bem Meu querido paiol 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 É arejado Muito bem iluminado A vista é linda Tem primeiro andar, escada, segundo andar Tudo muito organizado, caprichado Cada coisa em seu lugar Uh, 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 uh Meu querido paiol Júlio, patas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o co-co-co-co-co se acabando Tá acabando o co-co-co-co Tá na hora da turma para, 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 para O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando tchau, 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 co-córicó Tchau, 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 co-córicó Tchau, 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 co-córicó Co-córicó